Era um torneio bom, porque era o torneio antes de começarem as seleções nacionais, que é um torneio de sub-14, e depois na época a seguir ia começar as seleções de sub-15, e foi um torneio bom para nos mostrarmos, para depois podermos ser convocados para a seleção sub-15. É divertir-se ao máximo, aproveitar o momento que não há muitos momentos como aquele, e desfrutarem dessa semana.